10º Batalhão da Polícia Militar, pelotão aqui da rodoviária de Campo Grande. Mais uma apreensão e desta vez de maconha, aproximadamente 18 quilos. Foi preso Tiago Alves da Costa, 19 anos. Estava vindo de Dourados e levaria a droga para Cuiabá. Vamos conversar aqui com o M. Roberto, sargento. Como é que foi essa prisão e apreensão, sargento? Sim, um policiamento que em sequência, aproximadamente às 18 horas e 40 minutos, fizemos a vistoria no ônibus da Eucatur, que estava indo para Destino, a Porto Alegre. O rapaz aqui, ele firmou para nós que adquiriu essa droga em Dourados e estava levando para Cuiabá. E esse aí é o Feliciano Ferreira Castro, de 31 anos. Pode notar que ele é deficiente físico. Tem o auxílio das muletas para poder caminhar. Ele foi preso aqui na nova rodoviária de Campo Grande, pois estava transportando aproximadamente 14 quilos de maconha, que ele veio buscar aqui em Campo Grande e levaria para a cidade onde ele mora, Goiânia. E para isso, ele ganharia cerca de mil reais. Os traficantes, eles tentam pegar essas pessoas humildes, pessoas que necessitam de dinheiro, pessoas desorientadas totalmente sobre as leis vigentes, e contratam elas oferecendo valores até irrisórios para tentarem levar drogas, geralmente da cidade de Ponta Porã, e onde pelo caminho, pelo percurso deles, um percurso longo, eles atravessam aí várias barreiras policiais, e todos os policiais treinados para acharem essas drogas. Com certeza, por onde ele passar, ele levou sorte de chegar até a cidade aqui dessa capital. E na região sul da cidade, bairro Ouro Preto, na Avenida Marechal Deodoro, mais apreensão de maconha. Desta vez, os policiais conseguiram apreender grande quantidade do entorpecente que estava sendo transportado neste veículo. Os traficantes não tiveram o mínimo de cuidado para camuflar a droga. Colocaram toda ela no porta-malas do carro. Cerca de 600 quilos de maconha. Presos, dois homens. Este aí é o Genaro Medina da Silva, de 19 anos de idade. Conduziu o carro em que estava a maconha. Disse que ganharia mil reais pelo transporte da droga. Já este outro seria o batedor. É o Júlio Augusto Fretes, 44 anos de idade. De ser funcionário público, ele se defende dizendo não ter envolvimento com o tráfico. O traficante conseguiu escapar. Caso encaminhado para a delegacia de narcóticos.